Ó meus telespectadores que aqui me assistem, tá? Tem um anúncio pra te dizer que é muito importante. Vou tá começando com live lá na Bigo Life, tá? Vai ter código, vou tá soltando código, vai ter sala premiada. Só em tu tá me assistindo, do nada vai aparecer um código na tua tela lá. Então me segue lá, que eu tenho que pagar o leite das crianças e preciso de pessoas na minha live. Então, fora assistir, tu vai ganhar código. Ó, Céus, porque eu quero eu muito código. Fora que a Bigo Life nem pesa no teu celular. Então baixa a Bigo Life, me segue lá. Primeiro link na descrição aí, é nóis. Legal, né? Vamos lá, eu vou colocar o código aqui. Vamos ver. Vamos confirmar pra ver se vai dar certo. Ó, ó, Garena. Ó, Garena, não me decepcione. Vamos ver. Vou confirmar. Vamos ver, Garena. Ó, Garena, Garena. Eu desinstalo o jogo se eu não... Ó, vamos ver. Ó, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Calça Angelique Kelsons com código Kelsons. É só pegar o código, confirmar aqui e já era. Calça é tua. Se tu sonha... É teu sonho. Ó, o sonho. Se tu sonha em ter a calça angelical, tá? Deixa nos comentários aí que eu vou estar te dando coração. Comenta. Calça angelical. É, quem é vivo sempre aparece. É, com os gostos. Tava eu. Meu desaparecido, né? Tava eu por aí. Nem eu mesmo sei onde é que eu tava. Nem me pergunta no vídeo aí. Ó, Celsplay, estava por onde? Sumiu por dois dias. O que estava fazendo? O que tu fazes? O que tu comes? O que tu, né? Cagou hoje, né? Não me pergunta aqui. Nem sei. Nem sei mais nem meu nome. Né? Então, eu dei uma... 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 Dois dias só. Né? Dois dias eu dei uma sumidinha. Por quê? Tá? Tem um motivo... Um motivo especial. Que é o quê? Eu tô montando... O meu estúdio do zero. Meu estúdio, é. Coisas boas. Eu vou fazer lives. Né? Virar ProPride Lives. For Streamers. Né? Eu vou fazer live. Como eu falei. Não, não. Tu já deve ter visto aí, ó. Fim do Ego. Ah, ela vai fazer live. Se tu me perguntar onde é que eu vou fazer live. Agora, nessa parte do vídeo aqui. Fim do Ego. Tu é um fim do Ego. Se tu me perguntar onde é que eu vou fazer live. No começo do vídeo eu disse. Tá? Então, eu vou fazer live lá. Lá na Bigo. Vou fazer live lá. Então, eu tô montando meu setup. Né? Eu tô montando meu setup. O setup é legal. Né? Não só o setup. Porque se fosse só o setup. Nossa senhora. Tu sumiu por dois dias por causa de um setup. Velho. Pô, gente. Que é besta. Por causa de um setup. Olha. Olha. Por causa disso. Besteiro. Mas não é por causa disso, não. É porque eu tô montando um estúdio. É estúdio mesmo. É estúdio. Um quarto todinho. Então, eu vou virar pintor. Vou colocar ar-condicionado lá. Tem que montar a mesa. Eu vou gravar um... Eu acho que eu tô pensando... Ó, as coisas melhoram. Vou gravar um vídeo. É... Montando os bagui lá. Né? Os negócios lá. Legal. É coisa... É legal. Acho que vocês vão gostar. Não sei. Mostrando assim. Montando o setup do zero. O que vocês acham? Eu mostro ou não mostro? Não. Né? Não mostra. Mesmo se você disser que não é pra mostrar. Eu vou mostrar. O vídeo é meu mesmo. Eu mostro o que eu quiser, né? Então, eu vou fazer um vídeo. Depois, eu vou mostrar assim. Mal ou menos, a evolução que o setup vai ter. E alguns vídeos. Eu vou estar trazendo. Mostrando isso aí. Eu tô alegre. Eu tô feliz. Eu tô doido pra começar com live. Mas, primeiro de tudo. Tá? Vocês têm que seguir lá, né? Também, né? Segue lá. Pesquisa lá que eu vou estar fazendo live. Vai ser legal. Eu vou estar jogando uma solozinha rank. Vou estar também criando equipe pra jogar com os inscritos. E vou estar soltando o código. Lá no... No meio da live. Né? E, ó... Quem que não quer ganhar o código, né? Fim da desgraça. Não quero ganhar o código, não. Então, duvido que tu não quer ganhar. Então, segue lá. Tá? E... O que acontece, né? Chegou a calça angelicelsis. E, principalmente, pra quem não consegue, não tem diamante, não tem condição de estar pegando a calça angelicelsis. Né? Tem essas formas aqui. Que eu vi. Então, é o gerador de código. A gente vai gerar... A gente vai gerar alguns codiguinhos no Free Free. Pra tentar pegar a calça angelical azul. Tá? Tem o gerador de código. Que é do próprio aplicativo Free Free Mania. Né? Já ouviu falar. Ó, Céus. Conheço sim, ó. Play. Então, lá tem o próprio gerador de código do Free Free Mania. Eu vou estar entrando no gerador de código dele. E vou estar gerando os códigos. E vou estar... É... Tentando pegar a calça angelical. Tá? Com esse codiguinho. Que a gente vai estar gerando lá. Eu não vou gerar só um. A gente vai gerar um bocado. Vou tentar. Vamos ver aqui. O que que vai dar gerando um codiguinho aqui. Vamos lá, ó. Meus bebeiros. Estava eu na internet, né? Pesquisando. Como fazer pão com ovo. Sem pão. Né? Aí... 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 Seguinte. Eu achei isso aqui, né? Lá no Free Free Mania. Free Free Mania. Eu vou estar entrando aqui no Free Free Mania. Vamos lá. Todos nós juntos, unidos. Felizes. Coloca a mesma coisa aqui, ó. É só tu pesquisar Free Fire Mania. .com.br, né? Free Free Mania, né? Pra quem não entender. Free Free Mania. Aí tu vai... Vamos cá. Vou clicar aqui lá nas três barrilhas lá em cima. Vou ver aqui em ferramentas. Que eu tô aprendendo junto aqui. E gerador de codiguinho. Ó, César. Já chamo-nos. Gerador de codiguinho. Gerador de codiguinho. Calça angelical. Ó, é isso que me inter... Eu quero saber de calça angelical. Não tenho diamantes. Pra comprar calça angelicals. Né? Debbie Nelsons. Então, o que que acontece? Quero eu pegar a calça angelicals com o gerador de codiguinho. Então, vamos aqui. Vamos ver aqui. Cadê? Gerador de codiguinho. Free Free. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Passe de elite. Quem sabe eu fazendo esse vídeo aqui, né? O Free Free Mania lá, né? Não sei. Ele deu o codiguinho pro diamante. Ele deu o codiguinho pro... Pro JJ, né? Ó, o dono do Free Free. Ó. Geramos o codiguinho aqui. Ó, dono do Free Free Mania. Mande-me codiguinho também. Ó aqui, ó. Ó o Kiki, ó. Peguei o codiguinho lá. Vou colocar aqui. Vamos ver. Vamos ver se funciona. Ó. A ideia aqui pode não funcionar, mas pode funcionar. É pra isso que serve. Gerar codiguinho. Então, ele fica gerando vários codiginhos. Vamos ver. Ó. Não funcionou. Free Free Mania. Fiz de uma égua. Cadê meu codiguinho? E agora? Não deu certo essa merda. Quem disse que eu desisti nessa merda aqui? Ó, ora. Vamos gerar outra aqui. Essa desgraça. Vamos ver se não vai dar certo. Ó. Código aqui. Copiei. Vamos lá. Copiar aqui de novo. Tem que funcionar. Agora não é possível ficar sem minha calça Angelica. Vamos confirmar. E vamos ver. Ó. 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 Cadê? Ó. 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 Ó uma merda. Não deu de ó aqui. Tá dando certo não. Mas vou tentar de novo. Calma aí. A gente... É o seguinte aqui. É a seguinte coisa. Ficar tentando até conseguir gerar um codiguinho. Só que é aquela coisa. É o menino leigo. Que aqui me assiste. Né? Inocente. Quanto maior o item mais raro do Free Free que tu selecionar ali e gerar codiguinho. É claro que obviamente por obsequio é mais difícil de tu conseguir gerar aquele codiguinho. Então escolhe, sei lá, o codiguinho. Sei lá. Se tu for gerar um codiguinho. É porque eu tô tentando calça Angelica. Vai que eu consigo no vídeo aqui. Né? Ó. Coisas boas. Coisas boas. Mas tenta gerar codiguinho. Coisas mais fáceis de gerar codiguinho. Tipo, é... A Barba do Noel. É... Passe de Elite. Essas coisas é bem mais fácil de tu conseguir gerar o codiguinho. E colocar lá e... E já era. Né? É bem mais tranquilo. Né? E... Do que tu... Tu escolher calça Angelical. E calça Angelical já é mais complicado. Mas... Não quer dizer que seja impossível. Tá? Ele fica gerando codiguinho. Gerando, gerando, gerando. Aí tu pode acertar. Tá? Não é difícil. Quer dizer. É difícil. Porém, não é impossível. Tô só ficar tentando. Tentando que uma hora vai que tu consegue. Tem pessoas que eu conheço que conseguiram. Né? Sortudos aí. Né? Nasceram com a Buda passiva. Mas conseguiram. E tu pode conseguir também. Né? Não é impossível. Tenta aí que tu pode conseguir. É verdade. É o Fresh? É o Fresh? É o Fresh? Ó. Ó. É sério, velho. Eu tô animado. Eu tô animado. Eu já vou começar a live lá chamando vocês de merda. Ei, seus merda. Estou tão feliz que eu vou estar. Por quê? Porque quando você chama as pessoas. Né? Não chama. Ó, meu amiguinho. Não. Tem que chamar de esculambar. Ninguém chama um amigo. Aquele amigo que é íntimo teu de ó, meu amiguinho delícius. Não. Tu chamou seu merda, desgraça, filho de uma égua. Isso é uma amizade verdadeira. Então eu quero ter isso com meus inscritos. Né? Essa amizade assim próxima assim. Eu chamar vocês de filho de umas éguas. Seus merda. E a gente ser aquela coisa assim, ó. Né? É claro que vocês querem codiguinho, né? Seus filhos da mãe. Vocês querem codiguinho. Play o negócio de live. Eu quero saber de codiguinho. Eu tô ligado se vocês querem codiguinho. Né? Eu tô doido pra começar a live lá. E esses dias eu tava lá no... Na academia. Né? Eu tava... Eu tava lá treinando. Aí eu... Chegou um lá. Eu não sei se ele era inscrito. Não, acho que ele não era inscrito não. Ele falou... Ei, tu... Tu... Tu tem canal, né? Aí eu... É, tem um lá. É só besteira lá. Eu só pote besteira. É só besteira. Se tu é besta, provavelmente tu vai gostar. Vai lá. Aí... Eles nem... Nem foi. Né? Porque... Eles nem vão. Eu já me chamei de beijo. Ah, velho. É sério. Eu tô feliz. Aí... Eu queria muito. Eu peguei esse final de vídeo assim, mas... Mas pra dizer que eu tô feliz mesmo. Que eu tô alegre. E... Só pra me expressar mesmo. Dizer que eu vou começar com live. E... Tô falando isso direto. Mas é porque realmente... É o momento importante da minha vida. Eu ter conquistado... É... Comprado, né? Ainda não chegou. Quando chegar eu vou estar filmando. Comprado o setup. Comprado isso. Comprado aquilo. Isso é uma conquista grande pra mim. E eu tô feliz com isso, tá? E tô animado pra começar com live. Então é isso aí. Principalmente com vocês lá, né? Seus filhos da mãe. Vocês dizem que vão e não vão. Vão lá que eu vou esperar vocês. Então é isso aí. É nóis. Valeu pra assistir o vídeo até aqui. É nóis. Valeu e coisas boas. Fui.